Tato Sabe, Contato Espírita Olá amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Vocês já ouviram falar de um transtorno chamado transtorno dissociativo de identidade ou TDI? É aquela condição quando nós classificamos uma pessoa que tem dupla personalidade. Na verdade, para caracterizar que uma pessoa tenha o TDI, ela tem de ter pelo menos duas personalidades, mas não se limita a essas duas. Houve casos que se verificou que uma pessoa teve até mais de 20 personalidades diferentes e na mesma pessoa que pode ser do sexo masculino, vem personalidade do sexo masculino, sexo feminino, mais jovem, mais velho, com opções, interesses completamente diferentes. E que isso surge muitas vezes quando essa pessoa, na sua fase de infância, sofreu algum abuso, algum trauma, seja sexual, psicológico, e que agora ela cria essas personalidades, não por vontade dela, mas para tentar conviver ou sobreviver dessas lembranças. É como um vaso quebrado com vários fragmentos onde cada um é uma memória, umas maiores, outras menores, outras só uma poeirinha. Mas que o que surge na nossa mente, ou na mente de quem sofreu isso, e ela busca esse refúgio. O que é importante nós entendermos é que a medicina constatou isso e verificou que essas pessoas não têm controle sobre essas personalidades. Veja o relato de uma pessoa que possui o TDI, que comovente que é. Se eu tivesse poder sobre as outras personalidades, eu as impediria. Não tenho esse poder quando elas assumem o controle. Tenho brancos e o tempo passa sem que eu veja, e não é só o tempo que perco, mas a consciência e a dignidade também. E o que é mais importante entendermos? Que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita ou a espiritualidade, é uma tendência a nós ligarmos tudo o que acontece com o nosso corpo humano, com a nossa vida, a problemas espirituais. E aí então um caso como esse, onde se verifica que medicamentos, internação, ou o tratamento psicológico com médicos, com psicólogos, ajudam a pessoa porque o corpo está tendo um problema físico. Não é exclusivamente espiritual ou somente espiritual, como muitas vezes nós nos equivocamos. Mas também não deve ser encarado somente como algo que ataca o corpo físico. Porque é óbvio que espíritos que querem nos atormentar se aproveitam desse transtorno que temos, ou que muitas pessoas passaram esse trauma, e que agora exercem um poder muito grande. Mas não dá para configurar que isso é uma obsessão, porque onde diferentes espíritos habitariam o corpo dessa pessoa e se manifestariam. Seria muito simples dizer assim. Mas então, como diz Kardec, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que quero dizer com isso? Que nós, é claro, devemos procurar ajuda médica em todas as síndromes, os transtornos que a medicina estuda e verifica. E se necessário, nos internarmos, tomamos medicamento, fazemos acompanhamento médico, o que façamos. Mas é claro também que a parte espiritual auxilia muito nesse caso. E que é óbvio que uma pessoa que faz acompanhamento médico, mas que tem o costume, o prazer de ir a um centro espírita, assistir uma palestra, ou ir a um centro religioso qualquer e estudar um assunto, vai favorecer também esse lado emocional, psicológico dela. E que ambas as situações completam o ser humano, e que podemos trabalhar juntos e crescer, e curar, e melhorar. Então, não somente o mundo espiritual, não somente a matéria, mas ambos trabalhando ao mesmo tempo por nós. Mas o que é pior nisso tudo, que quero muito chamar a atenção, é que muitas vezes foi relatado que essas pessoas que sofrem do TDI são desacreditadas e acusadas de estarem interpretando personagens ou fingindo de uma certa maneira, e que isso agrava demais o quadro. Todos os profissionais da saúde chegam a dizer que quando a família não colabora para que essas pessoas se recuperem de uma maneira mais efetiva, e desacreditam, pioram demais o quadro. Já está sendo difícil para elas que passaram por isso, e a nossa vida não é fácil, mas será muito mais complicada se nós desacreditarmos uns dos outros, desacreditarmos na ciência ou ficarmos somente com ela, desacreditarmos no mundo espiritual ou ficarmos somente com ele, ao invés de unirmos forças em busca de nossa felicidade. Vamos observar e tomar cuidado da nossa família, de nós mesmos, impedir que se aconteçam esses abusos, obviamente, mas caso o venha a acontecer, dar toda a assistência espiritual e física, e vivermos melhor. Essa é a nossa missão como encarnados, corpo físico, perispírito e espírito, vivendo junto num único lugar, para que a gente possa crescer e amadurecer sempre. Essa é a mensagem de hoje. Agradeço a todos, um beijo, fiquem com Deus. Agradeço a todos, um beijo, fiquem com Deus.